Carol, como você está? E a faculdade? Oi! Ah, mais ou menos. Já peguei meu diploma, mas ainda não posso atuar. Não fez sua inscrição no CRPSP ainda? É que com a pandemia, não tem atendimento lá. Ah, Carol, não é você que faz tudo pela internet? Ué, dá pra se inscrever no CRPSP Online? Claro! É fácil. Primeiro, entra no site, vá em Atendimento e clique em Informações de Pessoa Física. Agora é só entrar nesse link e preencher o formulário. Só isso? Sim, mas preste atenção pra enviar a documentação completa. O prazo de resposta varia por conta da pandemia, mas logo você receberá o boleto da anuidade. Muito obrigada, Paula. Assim que chegar, já vou pagar à vista, com desconto de 20%. Isso aí! Logo, logo você receberá a declaração para exercício da profissão e poderá atuar. Ué, mas e a carteirinha de identidade profissional? Não vou receber? Não. Por enquanto, a emissão da CIP está suspensa por conta da pandemia. No lugar dela, o Conselho está emitindo a declaração. Inclusive, a cerimônia de entrega agora é virtual e chama-se CRP Acolhe. Mas sabe como é? Em tempos de pandemia, tudo pode mudar, né? Por isso, estou sempre acompanhando o site e as redes sociais do CRPSP. Inscreva-se no CRPSP. A psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos.